MÚSICA Cheio de gracinha, né? MÚSICA Isolou o local? As portas não abrem, né? Eu saquei, mas tem uma coisa. Eu não quero sair, não. Não até achar você. Sammy! Está piorando as coisas, hein? Vou te mandar real. Você pode se culpar pela minha fuga. Todo aquele sangue que você injetou para me tornar humano. Quanto menos demônio eu ficava, menos as algemas funcionavam. E a cilada do diabo? Eu passei por cima dela. Mas foi perto. Danado! Sala de força. Mas e ficou fácil, né? Mas e ficou, né? Eu sou eu. Mas é isso. Mas e é isso. Ah, melhorou. O grande lance é esse, Chef? Escuta aqui, Dean. A gente está chegando perto, tá? Eu sei que você está aí dentro, em algum lugar. Deixa eu terminar o seu tratamento. Dean? E você acha que eu quero ser curado? Eu estou gostando dessa doença. Gente, para com isso. Mano, eu não quero usar a faca em você. Que pena. Eu queria pagar para ver. Cara, se sair dessa sala, eu não vou ter escolha. É claro que vai ser. Eu sei qual vai ser. Não sei, Chef. Mas e aí? Que tal a parada? Eu sou sortudo e abençoado. Para o demônio que sobrou em mim matar você, vai ser molinho. Sam. Sam. Oi, Sam. Vamos tomar uma cerveja. Bater um papo. Cansei de brincar. Vamo acabar logo com isso! Ih! Ó o cara! Vai! Agora é contigo! Acabou! 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 Não! Não! Não!